Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para nossa aula de língua portuguesa. A aula de língua portuguesa do terceiro ano. Espero que vocês tenham bem acomodados aí na casa de vocês, no quarto, na sala, na cozinha, na varanda, no quintal. Porque eu estou muito bem acomodado aqui no nosso estúdio para juntos estudarmos. Por isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Convido vocês, então, para irmos para o nosso quadro. Na aula de hoje, nós iremos revisar um conteúdo que nós já estudamos em aulas anteriores, que é o verbo, um jeito de marcar o tempo. O verbo vai nos ajudar a marcar o tempo, seja na fala, seja na escrita. Claro que aqui analisaremos bastante a escrita, mas que tem influência e relação direta, claro, com a nossa fala. E quem vai indicar o tempo daquela frase é justamente o verbo. Ele que vai nos dizer se a frase está no presente, ou seja, algo que está acontecendo, se a frase está no passado, ou seja, algo que já aconteceu, ou se a frase está no futuro, ou seja, algo que ainda irá acontecer. Mas nós iremos estudar isso um pouco mais aprofundado durante a nossa aula. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo, tá bom? Olha só, identificar a expressão de presente, passado e futuro. É aquilo que eu falei, o verbo, ele vai indicar aí se a frase está no presente, no passado ou no futuro. Presente está acontecendo, passado já aconteceu, futuro ainda vai acontecer. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é revisar o estudo sobre verbos. Ok? Nós iremos revisar o estudo sobre verbos. Por que revisar? Porque nós já fizemos esse estudo anteriormente, nós estamos voltando com este conteúdo. Também vamos revisar a função do verbo na frase, isso mesmo. O verbo, ele tem uma função na frase, nós vamos revisar essa função. Na verdade, cada palavrinha, cada elemento da frase, ele tem uma função. E uma das funções do verbo é justamente a de marcar o tempo, presente, passado e futuro. Quando nós falamos marcar o tempo, não é o tempo de relógio, não, tá bom? Não é esse tempo, não, que nós vamos marcar. Não é um tempo tão preciso, tá certo? Mas é um tempo ou presente que está acontecendo ou passado que já aconteceu. Esse passado, quando nós dizemos que já aconteceu, não importa se ele foi um passado recente ou um passado já remoto, tá certo? Não vai importar, tá bom? Um passado, ah, foi agora há pouco, não, mas já passou, é passado. Ah, foi há 10 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás. Não importa, é passado, já passou. Ou se é futuro, pode ser um futuro próximo, né, eu irei à escola hoje à tarde, ou pode ser um futuro mais longínquo, né, sei lá, daqui a 100 anos, eu irei, sei lá, 100 anos, eu irei mudar de cidade, mudar de estado, tá bom? Não importa, é sempre futuro, ok? E também, revisar o estudo de verbos no texto, tá bom? Vamos revisar o estudo de verbos no texto, porque não dá para estudar verbos somente com os verbos soltos, isolados, não. É importante que eles estejam aí dentro das frases, dentro das orações, tá certo? É dentro de contextos que nos ajudem a compreender o verbo e a função do verbo. Então, revisar o estudo sobre verbos, revisar a função do verbo na frase e revisar o estudo de verbos no texto. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você lembra o que é um verbo? Será que vocês ainda lembram o que é um verbo? Olha que eu acho que lembram, porque nós já estudamos isso em aulas anteriores. Quais verbos você conhece? Ixi, professor, conheço vários verbos. Muito bem, existem vários, uma infinidade de verbos aí na língua portuguesa, e nós utilizamos eles em todos os momentos que falamos, praticamente. E mesmo na escrita, constantemente estamos aí utilizando verbos. Como os verbos variam em uma frase? Será que vocês lembram? Como os verbos variam em uma frase? Bem, eles vão variar de várias formas, tá certo? Na questão do tempo, ele vai variar aí em presente, passado e futuro. Eu já comecei a falar disso anteriormente, tá ok? Então, primeira pergunta, você lembra o que é um verbo? Segunda, quais verbos vocês conhecem? E a terceira, como os verbos variam em uma frase? Temos uma quarta pergunta, o que os verbos podem indicar em uma frase? Será que vocês lembram? Nós estudamos isso em aulas anteriores, tá bom? O que os verbos vão poder aí indicar em uma frase? Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós iremos ler na aula de hoje, é o texto Casa Maluca. Perdão, eu troquei, tá bom? O texto é A Galinha Ruiva. Tá certo? Lá estava a Casa Maluca, mas é porque eu troquei. O texto é A Galinha Ruiva e não Casa Maluca, como eu falei anteriormente, tá bom? Vamos ler o texto A Galinha Ruiva. Convido vocês para lerem daí. E eu vou ler daqui, e essa leitura será então a leitura compartilhada, tá certo? Uma leitura onde vamos ler juntos. Então vamos lá, lermos juntos. A Galinha Ruiva. Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia, ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A Galinha Ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho. Ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? E quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a Galinha Ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu é que não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então, a Galinha Ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então, a Galinha Ruiva disse, quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado. Então, quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos apenas. Vocês podem continuar a descansar olhando. E assim foi. A Galinha e seus pintinhos aproveitaram a festa e nenhum dos preguiçosos foi convidado. Um belo texto, não é? E prestem atenção que ele nos ensina algo muito importante. E o que é? É que nós precisamos nos esforçar, tá bom? Para quê? Para conseguirmos algumas coisas boas. Olha só, o bolo de milho era algo muito bom. Muito gostoso. O cheiro do bolo encantou a todos. Todos se chegaram aí para comer o bolo feito pela Galinha Ruiva. Porém, a Galinha Ruiva tinha convidado vários para, assim como ela, se esforçarem. Para quê? Para fazer, para preparar aquele bolo. Mas ninguém foi ajudar. E o que é que a Galinha Ruiva fez? Ela não deu aquele bolo gostoso para ninguém. Ela ficou com aquele bolo para ela e para os pintinhos, os fininhos dela. Ok? Então, essa história nos ensina muito. Tá certo? Que não podemos ficar aí na nossa preguiça, não. Tá certo? Não podemos ficar na preguiça. Precisamos nos esforçar sempre. Mas vamos aqui, então, para o verbo. Um jeito de marcar o tempo, tá bom? Vamos revisar este conteúdo. Primeiro, o que é verbo? O que é verbo? Vamos ver aqui. O verbo é uma classe de palavras que na frase indica acontecimentos, como uma ação, por exemplo. Tá bom? O verbo é quem vai dizer o que foi que de fato aconteceu, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Tá certo? Então, ele é uma classe de palavras que na frase indica aí acontecimentos, tá bom? O fato ocorrido, o fato que está ocorrendo, ou o fato que ocorrerá. As frases se desenvolvem sempre em torno do centro. O verbo, nesse caso, vai ser o núcleo da frase. Por exemplo, a menina subiu a montanha. Qual foi o fato? Qual foi a ação ocorrida, se eu perguntar aqui para vocês nessa frase? A menina subiu a montanha. O fato foi a subida. Ela subiu a montanha. Então, a frase, ela vai aí girar em torno do verbo. Ok? Em alguns casos, caso o verbo mude, outros elementos da frase também precisarão mudar. Tá certo? Mas não é o caso nosso agora, não. Tá bom? Mas pensem aí, olha só. O subiu, é o fato acontecido. Então, estamos aí falando do subiu como um verbo. E o que é um verbo de ação? Verbo de ação são aqueles verbos que possuem significado próprio. e indica o que o sujeito fez, a sua atividade, tá bom? São palavras que vão indicar aí uma atividade, aquilo que foi feito. Por exemplo, ontem fui à festa de aniversário. Deixa eu perguntar pra vocês. Qual foi a ação aqui? Foi a ação, tá? O do verbo ir. Como o verbo ir é irregular, ele vai mudar aqui para o fui. Mas é do verbo ir. Eu fui à festa. A ação foi o fato de eu ir à festa. Como eu fui, está no passado, tá bom? Então, o ir está no passado, ele passa a ser um fui. Mas é do verbo ir, um verbo irregular. Isso é outra questão. Mas, prestem atenção aqui na ação, que é a ação de ir. Ok? Que, inclusive, vai ser circulada agora. Prestem atenção aí nessas imagens. O que é que vocês observam? Nós temos aí duas pessoas. Nós temos aí uma garota. Nós temos aí um rapaz. O que é que eles estão fazendo? O que é que vocês pensam aí que eles estão fazendo? Qual é a ação que está acontecendo aí a partir dessas imagens? O que é que está acontecendo? Olhem bem para as imagens. Vamos ver. A menina, ela estuda. Olha só. A menina estuda. O que a menina faz? Ela estuda, tá bom? A menina estuda. A ação aqui é a ação de estudar. E ali? O atleta nada. O que o atleta faz? Ele nada, tá bom? Então, a ação aqui é a ação de nadar, tá bom? Então, a menina estuda, o atleta nada. Então, estudar e nadar, nesses casos, serão verbos, tá bom? Estão aí indicando a ação que está acontecendo na frase, tá bom? Estudar e nadar. A menina estuda e o atleta nada. As palavras de estudar e nadar, tá bom? Indicam aí as ações de estudar e nadar, certo? Vamos ver mais alguns verbos? Temos aí outros verbos que indicam a ação. Quais são eles? Temos aí o verbo comer, tá bom? A ação de comer. Temos quem também? O verbo mandar, né? Que é a ação de mandar. Estudar, o verbo construir, construir algo, uma outra ação. Temos aí o verbo comprar. Temos também o verbo estudar e temos aí o verbo apitar. Comer, mandar, construir, comprar, estudar e apitar. São outros verbos que indicam a ação. Nós temos aí uma infinidade de verbos que vão indicar a ação, tá bom? Só trouxe aqui mais alguns exemplos. Mas o verbo vai variar, tá bom? Ele vai variar quanto o quê? Quanto ao número, singular ou plural. Isso é muito importante. Se é um só, tá bom? Se ele está se referindo a apenas um, que seja um objeto, uma ação, uma pessoa, vai ser singular. Se é mais de um, plural. Não importa se é dois, três, quatro, dez, cem, cem mil, um milhão. Não importa, tá bom? Se é um só, singular, se é mais de um, plural. Vai variar também quanto a pessoa, tá bom? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Do singular ou do plural. Na primeira pessoa do singular, eu. Na segunda pessoa do singular, tu. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela. E no plural, na primeira pessoa do plural, nós. Na segunda pessoa do plural, vós. E na terceira pessoa do plural, eles ou elas. E também quanto ao que indica uma realidade, por exemplo, tá bom? Então, é outra forma do verbo variar. E quanto ao tempo, tá bom? Que aí é onde entra a nossa aula de hoje, que é o tempo que o verbo está marcando. Se é presente, se é passado ou se é futuro. E dessa forma, o verbo marca o tempo em que a frase está e volta dizendo ao tempo. Preciso, aquele tempo preciso mesmo, é em tal hora, não. Não é isso. Vai indicar se é num tempo passado, num tempo presente ou num tempo futuro. Os tempos verbais são recursos da gramática que indicam o momento da fala de alguém. Ok? Ou momento, na verdade, o momento do acontecimento a partir da fala de alguém. Eles podem exprimir passado, presente ou futuro. O passado também nós chamamos de pretérito, tá bom? Então, se vocês verem aí a palavra pretérito, pensem que está indicando aí o passado. E por meio, isso tudo por meio do verbo, né? Assim, os verbos ajudam o interlocutor a indicar na fala se algo já ocorreu, ou se algo está acontecendo neste momento, ou se na fala, a partir da fala, esse algo ainda vai ocorrer, tá bom? Se já ocorreu passado, se está ocorrendo presente, ou se vai ocorrer futuro. E isso vai ser tudo indicado na frase pelo verbo. Vamos reler trecho do texto, a galinha rusa, e analisar o tempo em que se encontram os verbos. Vamos ver aqui. Olha só, a palavra morava indica o tempo passado. Ela morava, ela não mora, ela morava, ela não vai morar, não. Ou ela morará, não. Ela morava, está indicando aí o tempo passado, o que já aconteceu, né? Ela morava, ela não mora mais. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? A palavra pode indica o tempo presente. Ela está perguntando, olha, quem pode agora? Ou quem podia, não. Quem poderá, não. Ela quer saber agora. Nesse caso aqui, o verbo pode está indicando o tempo presente. Vamos fazer algumas atividades que vão nos ajudar a compreender melhor este conteúdo. Primeira questão. Indique o tempo verbal das frases a seguir. Vamos para a primeira. A onça bebeu água. A onça bebeu água. O bebeu aí está indicando passado, presente ou futuro. O verbo bebeu está indicando passado, presente ou futuro. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. A onça bebeu água é passado, olha, a onça não bebe água. A onça não beberá água. Ela já bebeu. Se ela bebeu, olha, passado, tá bom? Então, morderei o bolo. Eu morderei o bolo. O morderei o bolo. O morderei está indicando passado, presente ou futuro. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Eu estou falando que eu morderei o bolo. É futuro. Olha só, eu não mordi, eu nem estou mordendo. Eu morderei o bolo. Futuro, tá bom? Opa, se eu já respondi, vou até já colocar. João faz aniversário hoje. Olha o verbo faz aqui. Ele faz. Ele fez aniversário? Não. Ele fará aniversário? Não. Ele faz presente, tá bom? Ele nem fez aniversário passado, nem fará aniversário futuro. Ele faz aniversário presente. Estamos passeando na floresta. O verbo é o estamos. O estamos é passado, presente ou futuro. O que é que vocês acham? Vamos para a resposta juntos. Estamos passeando na floresta. Presente, olha só. Nós estamos, nesse momento, passeando na floresta. Nós não estávamos. Nós não estaremos, não. Nós estamos, presente. E por último, farei um bolo amanhã. O verbo aqui é o farei. Farei o bolo amanhã. Eu fiz o bolo ontem? Não. Eu estou fazendo o bolo hoje? Também não. Eu farei o bolo amanhã. Futuro, tá bom? Então, eu farei o bolo amanhã. Futuro. Segunda questão. Complete a frase com o verbo no tempo indicado. Mariana terá prova amanhã. Mariana terá prova amanhã. Perdão. Mariana terá prova amanhã. Está equivocado, tá bom? Mas a letra b está correta. A comida, no passado, tá bom? A comida estava saborosa, tá certo? A comida estava saborosa. Passado. A comida está saborosa? Não. A comida estará saborosa? Não. Ela estava, já passou. Então, pedindo um verbo no passado, utilizamos o estava. Letra C. Com pouco tempo. Um verbo no presente para completar essa frase aqui, olha só. Com pouco tempo. Indiquem aí um verbo no presente. O que é que vocês acham que caberia aqui para indicarmos, um verbo para indicarmos a frase aí no presente. Eu já tenho um. Não sei o que é que vocês acham. Será que é... Eu acho que eu já sei esse mesmo. Vamos para a resposta. Estou. Estou com pouco tempo. Olha só. Eu estava com pouco tempo? Não. Eu estarei com pouco tempo? Também não. Nem estava, nem estarei. Nem passado e nem futuro. É nesse momento aqui. Então, eu estou com pouco tempo. Presente. E o que nós estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre o que é um verbo. Isso mesmo. Um conteúdo que nós já estamos estudando há algum tempo. Nos questionamos sobre o que é um verbo. Revisamos o que de fato é um verbo e um verbo de ação. Ok? Um verbo de ação. Foi isso que nós revisamos também na aula de hoje. Revisamos algumas variações verbais. Vimos que o verbo pode e deve variar conforme alguns elementos, dentre os quais o tempo, passado, presente e futuro. Revisamos o tempo verbal em textos e respondemos atividades sobre o conteúdo estudado na aula de hoje. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho